Olá pessoal, vou mostrar para vocês, após eu conhecer a Vila Itororó, se você não assistiu, assista o vídeo anterior, eu dei uma volta pelo Bexiga próximo e destaquei algumas construções antigas que me chamaram a atenção lá, então estou fazendo esse videozinho curtinho, só para mostrar para vocês um pouquinho do Bexiga, tá bom? Também tem shorts lá que eu mostro o Bexiga, dê uma olhada na minha lista de shorts lá, não é? Cadê o Comilão? Vem comigo! E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri